Aí, quero ver o general aprendendo a tabuada, hein? Vem, vem com o caderno na mão, vem com o caderno na mão Olha que legal, olha que barato Tu vai aprender comigo agora a tabuada do quadro Olha que legal, olha que maneiro Esse é o funk da tabuada que invadiu o Brasil inteiro 4 vezes 1, igual a 4 4 vezes 2, igual a 8 4 vezes 3, 12 que é 4 vezes 4, é 16 4 vezes 5, igual a 20 Se você é bem esperto, decorou até aqui 4 vezes 6, é 24 4 vezes 7, é 28 4 vezes 8, é 32 4 vezes 9, é 36 4 vezes 10, igual a 40 Se você é bem esperto, decorou até aqui Olha que legal, olha que barato Tu já aprendeu comigo agora a tabuada do quadro Olha que legal, olha que maneiro Esse é o funk da tabuada que invadiu o Brasil inteiro Ai, agora não tem desculpa pra não estudar, hein